Que coisa, a sério, que coisa, a sério, olha para te dizer isto, é... Mas mantemos a Sérvia, não é? Sim, mantemos, até ainda não caiu a Sérvia. Vais falar a da casa ao lado, porque aquela já não existe. Bem. O prometido é devido, cá estamos de regresso para lhes fazer uma nova revelação em primeira mão. Mas quem o vai fazer, que lá está, é o Nuno Lubito. Olá, Nuno. Então, para onde vamos hoje? Olha, hoje vamos para a Sérvia e vamos, no fundo, a conhecer um mundo completamente diferente. Eu tive o prazer de ter estado na Sérvia, numa altura que foi a época de guerra e de violência entre os bósnias e os sérvios. Então, que sou... 95, 96. 96. Eu lembro-me que esta viagem começou numa simples brincadeira, porque eu casei em Itália e depois fiquei em Itália e sabia que ali ao lado era a forma que eu conseguia entrar. Porque é assim, estando... Não me digas que tu casaste de propósito só para pedir-se ir à Sérvia, não? Não, não, não. Casei para poder, no fundo, partilhar um sentimento e uma ajuda de compaixão para com Ivano. Foi esse o motivo. Depois, o que eu achei mais gir nisto tudo é que eu vim para Bar, e de Bar, e tinha que entrar para Bar, que era no Monte Negro. Porque não podia entrar por cima, porque se entrasse por cima, por Belgrado, eu tinha os capacetes azuis e tinha aquela linha toda de Sarajevo e não era o que eu queria. Então, o que é que eu queria? Quis fazer uma viagem sozinha e perceber no terreno o que é. Lembro-me de duas, três coisas, antes de chegar à fotografia, que são para mim fortíssimas. Esta imagem foi feita em Elidja. Elidja é na fronteira, exatamente, perto de Sarajevo. Lembro-me que quem escreveu este artigo foi o Carlos Santos Pereira, que é um excelente jornalista de guerra, uma das pessoas que eu mais admiro a falar à Sérvia. Eu, por acaso, lembro-me dele na RTP2, depois passou não sei para onde, mas é um senhor à Sérvia. Ele estava no Diário de Notícias nessa altura, eu quando cheguei em 1995 ou 1996, disse-lhe, tenho este trabalho. E se fosse assim, foi para a Sérvia sozinho. Fui, fui. Então, lembro-me, vou-te contar um pouco desta história rápida, porque temos pouco tempo antes de chegar à fotografia. Eu avancei num bus e lembro-me perfeitamente... Num autocarro. É, mas eu já estou a evoluir, eu já estou a evoluir. Falava mais inglês do que falo hoje. Então, vou num autocarro e no autocarro o senhor diz-me, sem falar inglês, toda a gente saiu e fez-me, saia, saia. E depois fez-me, tatatatatatatá. E eu disse, sem problema. Lembro-me que estava a ouvir uma música do Ziu Tu, o Enda Street, Snow Name, e realmente cheguei a um local sem ninguém, sem luz, sem nada. E fiquei sentado, sentado, num passeio. E digo, e agora? Tu és um campeão, mas és um campeão da conversa. Onde é que tu comes, onde é que tu dormes? Então, encontrei uma casa e fui diretamente a essa casa. Ao ir para essa casa, percebi que aquilo, por acaso, se é que é a casa ou coincidência, era um hotel. Fiquei lá, perguntaram-me o que eram investigações e acabei por tentar todos os dias. Tinha que fazer uma planilha, uma linha de trabalho para com os militares sobre aquilo que eu queria visitar. Se criou os bunkers, se criou o hospital, se criou aquilo, se criou outro. Numa dessas viagens foi onde eu fiz esta fotografia. Ou seja, fui a uns bairros fora da cidade e quis saber como é que vivia a Amadora, ou como é que vivia a costa da Caparica, ou como é que vivia a Cascais. E então encontrei esta criança que ia para a escola. Exatamente. Ia para a escola e consegue ter uma ambiência. Olha que eu cheguei, eu tenho que dizer isto, eu cheguei de Gaza há 4, 5 dias. E eu sei o que é estar num mundo de guerra, e sei o que é estar num país completamente destruído pela guerra. E olhar esta criança, e ver esta criança, com aquela cara, com aquele olhar, e no fundo ir para a escola, ainda ter sede de aprender, no meio dos escombros, tendo visto o seu pai morto, a sua mãe, o seu primo, o seu tio... Você acha que foi isso que me fez mais confusão? É muito complicado, Isabel. É muito complicado, que me fez pensar ao mesmo tempo, porque estive também na Bósnia nessa altura, em 96, e era ver a destruição, e depois as pessoas que levavam uma vida completamente normal, como se nada tivesse acontecido, não é? Eu cheguei a Gaza, levei com um impacto de Gaza, como cheguei à Sérvia, que eu digo, isto é doido, isto é destruído, tudo. Eu, na Sérvia, as bombas de gasolina eram gerricãs de um litro. Ou seja, as pessoas viviam num mundo... Era a noite inteira de tiros, era de tiros para um lado, tiro para o outro. Eu fiquei três dias num bunker. Portanto, imagina esta criança, daqui a 10 anos ou 15, isto foi, portanto, já deve ter os seus 20 e tal anos, como é que esta criança deve, no fundo, pensar. Portanto, esta imagem tinha que ser a preto e branco. É uma das imagens que eu também mais gosto. Gosto no sentido... Não é pela própria... Desculpa, interromper-me. Nós estamos a ver aqui um grande plano. O menino consegue ter um ar torno lento, não é? E tem outras fotografias que ele até sorria para mim. Um sorriso forçado. Nota-se que é um sorriso forçado, mas ele sorria. E atrás do menino, que não se vê nesta imagem, temos uma estação de comboios, com um comboio completamente destruído. Eu estou a ver esta imagem, eu estou lá neste momento, percebes? Eu lembro-me que mais à frente, tínhamos uma embaixada toda... Ou seja, quando nós temos este tipo de fotografia, este contacto com estas pessoas, nós aprendemos, no fundo, a dar muito mais valor à vida.